Música Vai cartinha fechada Não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada Donde mora a letra I E diz que como a cacimba Do rio que o verão secou Meus olhos choram tanto a água Que hoje sem água nem responde a dor Vai cartinha fechada Não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada Donde mora a letra I E diz que como a cacimba Do rio que o verão secou Meus olhos choram tanto a água Que hoje sem água nem responde a dor Vai e diz que o amor Fomega no meu coração Tal e qual fogueira Das noites de São João Eu sofro por viver sem ela Tanto antes dela Só sei reclamar Pois vivo como um passarinho Que longe do ninho Só pensa em voltar Ai cartinha fechada Não deixa ninguém te abrir Não deixa ninguém te abrir Aquela casa caiada Donde mora a letra I E diz que como a cacimba Do rio que o verão secou Meus olhos choram tanto a água Que hoje sem água Nem responde a dor E diz que o amor Fomega no meu coração Tal e qual fogueira Das noites de São João Que eu sofro por viver sem ela Tanto longe dela Só sei reclamar Pois vivo como um passarinho Que longe do ninho Só pensa em voltar Que eu sofro por viver sem ela Tanto longe dela Só sei reclamar Pois vivo como um passarinho Que longe do ninho Só pensa em voltar Tanto longe da vida Tanto longe do ninho Que longe do ninho Amém.